Voltamos a falar de educação, será que as medidas anunciadas pelo governo federal serão suficientes para conter a onda de violência nas escolas? Sobre esse assunto a gente conversa agora com o ex-secretário estadual de educação e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini. Me permita chamá-lo de desembargador, Nalini. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. A gente está nesse debate já nesses últimos dias sobre como conter essa onda de violência nas escolas brasileiras, sobretudo aqui em São Paulo. E eu queria te ouvir a respeito dessas medidas que já foram anunciadas pelo governo federal. Repercutimos, inclusive, uma portaria editada pelo Ministério da Segurança Pública e de Justiça justamente para regulamentar essas redes sociais. Há um apelo do governo para que esses perfis sejam identificados, as postagens sejam excluídas e essas pessoas sejam investigadas. Houve também uma destinação de 150 milhões de reais para prefeituras, para estados, para que sejam investidos na segurança, na prevenção de violência nessas escolas. Na sua visão, desembargador, essas medidas anunciadas são suficientes ou é preciso ir além? São necessárias, mas não são suficientes, Lívia, porque essa questão deve ser tratada num âmbito muito abrangente. Deve começar em casa, não é? Nós verificamos que grande parte dos usuários da rede pública de educação, os pais, eles estão preocupados com o transporte escolar e com a alimentação manipulada. Eles querem que os filhos se alimentem na escola, mas não têm nenhum interesse sobre como é o andamento do aprendizado. Não acompanham os filhos, não indagam sobre as suas apreensões, as suas angústias, não é? E houve uma espécie de liberalização dos costumes, ou seja, o professor é maltratado, o professor é hostilizado. Há um grande número de professores da rede estadual afastado por estresse, por síndromes, por todas as manifestações de desapreço. Como é que nós conseguimos fazer com que a escola pública, que antes era um lugar cultuado, um lugar respeitado, se transformasse em um lugar de manifestação de ódio, não é? Esses alunos que praticam esses atos, eles têm verdadeiro ódio pelo sistema. Então, isso não é responsabilidade apenas do governo, é responsabilidade da sociedade brasileira. E a Constituição da República Libre, ela é muito clara no artigo 205. Ela fala que a educação é direito de todos, mas é dever do Estado e da família em colaboração com a sociedade. Agora, desembargador, nós trouxemos aqui as informações acerca desse anúncio do ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, para a adoção desses procedimentos, para apurar as responsabilidades e eventuais punições às redes sociais na disseminação dessas informações de seus usuários. Nós debatemos há pouco se seria função do Executivo Federal, por meio do Ministério, criar um regramento específico para isso, ou se esse tipo de sugestão deveria ser feita pelo Legislativo Federal, Câmara mais Senado. O senhor atuou por muitos anos como desembargador no TJ de São Paulo, mas também atuou no Executivo Estadual, foi secretário de Educação. Como o senhor vê esse impasse? Entende que seria melhor uma proposta, um novo regramento via Legislativo, via Câmara e Senado, ou o Executivo Federal, via Ministério, tem poder para estabelecer novos direcionamentos? O que nós estamos assistindo nos últimos anos no Brasil é a inércia do Parlamento. O Parlamento não quer enfrentar questões tormentosas, e é por isso que o Judiciário tem um proativismo muito grande. As questões problemáticas, elas são lançadas ao colo do Judiciário, dos juízes, e os juízes são obrigados a decidir. Eles não existem no Brasil, o non-liquid, ou seja, eu não posso me recusar a julgar. E o Parlamento tem deixado, é só acompanhar, fazer um retrospecto das questões realmente angustiantes, todas elas têm sido resolvidas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, o Executivo Federal, nesse ponto, ele está respondendo a um clamor, ou seja, a reiteração desses atos de vandalismo, até o homicídio de uma professora, causam repulsa, a sociedade toda fica alarmada, e o Executivo quer responder. Mas a instância adequada para resolver isso é o Parlamento. Mas o Parlamento está mais interessado em obter vantagens, em fazer a disputa dos cargos de terceira, do quarto escalão, pensar na matriz da pestilência chamada reeleição, buscar interesses pessoais do que pensar no interesse coletivo, no interesse público. Então, é evidente que não há espaço ocioso. Esse espaço que deveria ser do Parlamento, que na visão de Montesquieu, é o poder mais importante, porque ali que tudo começa, ele estabelece as regras do jogo, mas ele está se omitindo, e há muito tempo. Isso é que a sociedade deveria prestar atenção para não reconduzir ao Parlamento pessoas que estão ali fazendo política profissional e de baixo nível. Essa discussão é muito longa, né, desembargador, com toda certeza. Mas voltando aqui para o foco da nossa entrevista, além dessas ações que foram anunciadas pelo governo federal, alguns governos estaduais também têm estabelecido regras, metas, para tentar conter o avanço da violência nas escolas. Nós tivemos na última segunda-feira, por exemplo, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, determinando que haverá pelo menos um militar armado em cada uma das mais de mil escolas estaduais de Santa Catarina. O próprio governo de São Paulo vai detalhar um pacote de 240 milhões de reais, também para atuar na prevenção e combate a esses atentados, a essa violência dentro das instituições de ensino. Esse tipo de medida, sobretudo essa anunciada para o Jorginho Melo, é uma iniciativa bem-vinda, desembargador, na sua opinião? Talvez não com essa visão de armamentista, nós precisamos lembrar que nós temos ainda um estatuto de desarmamento vigente. Se a polícia fosse mais atuante para desarmar as pessoas, nós teríamos muito menos crimes, não é? Mas propagou-se essa doutrina que ganhou espaço na mentalidade coletiva de que armar-se é bom para espantar a criminalidade. Não é assim. As armas portadas por gente de bem são direcionadas para a criminalidade organizada e nós só atendemos ao apelo da indústria armamentista, que está tirando grande proveito e grande lucro dessa tendência maléfica da sociedade brasileira. Nós aqui em São Paulo tínhamos um programa muito interessante, que foi, evidentemente, a cada gestão reinventa-se a roda, né? Aquilo que foi previsto numa gestão é eliminado assim que outro titular toma posse. Mas era o policial militar amigo da escola. Nós tínhamos, inclusive, um projeto de permitir que os policiais militares residissem dentro da escola, com a sua família, para mostrar que as pessoas têm que ter medo do bandido, do criminoso, e não do policial. O policial é amigo da escola. Um projeto desativado, né? Nós tínhamos também as salas de leitura, em que professores em readaptação conversavam com os alunos. Era uma espécie de catarse, um exercício de psicologia amadora, mas maternal, por parte das professoras. Isso tudo ajudava a evitar episódios lamentáveis como esse. Agora, a falha nesse último episódio da professora Elisabeth Terreiro foi enorme, né? Porque o aluno já estava demonstrando as suas intenções, já tinha um boletim de ocorrência, já tinha sido expulso de uma escola. Então, foi uma omissão criminosa. Há pouco eu escrevi um artigo dizendo que essa glória que a ela se rende agora é tardia. Não adianta homenajá-la, não adianta fazer luto de três dias, não adianta dar o nome dela para a escola, porque a sua morte poderia ter sido evitada. Ok. Gostaria de lhe agradecer. Conversamos com o ex-secretário estadual da Educação e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini, pelas análises nesta quarta-feira. Seja sempre muito bem-vindo, desembargador. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Até a próxima.